E é isso aí mesmo que vocês estão vendo. Tranca Rua, firme em terra, chegou, riscou seu ponto, firmou o local, porque ali foi feito trabalho de cura, pura caridade. Então foi coisas impressionantes que aconteceu. É só acompanhar a live que a gente fez. E o mais legal foi a primeira vez que eu conheci esse Tranca Rua na coroa do meu irmão Jean de Oxóssi. Então que Tranca Rua possa abrir todos os seus caminhos, que possa te trazer tudo de bom. Exu não brinca, exu não é brincadeira. Exu, Tranca Rua, ainda é o dono da rua, vai ser sempre o dono da rua. Combalar o Exu e faça seu pedido com fé. Na rua, se criou, na rua, na rua, morreu. Seu Tranca Rua, seu Tranca Rua, seu Tranca Rua, ainda é dono da rua. Seu Tranca Rua, seu Tranca Rua, seu Tranca Rua, ainda é dono da rua. Seu Tranca Rua que nasceu na rua, se criou na rua. Seu Tranca Rua, morreu. Seu Tranca Rua que nasceu na rua, se criou na rua. Seu Tranca Rua, morreu. Seu Tranca Rua, seu Tranca Rua, seu Tranca Rua, seu Tranca Rua, ainda é dono da rua. Seu Tranca Rua, seu Tranca Rua, seu Tranca Rua, vai ser sempre o dono da rua. Seu Tranca Rua, seu Tranca Rua, seu Tranca Rua, seu Tranca Rua, vai ser sempre o dono da rua. Seu Tranca Rua, 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 seu Tranca R Música Música